Minhas ovelhas amadas, Pai do Senhor Jesus, eu tô passando aqui correndo pra poder convidar você pra uma live mais tarde, tá? Hoje, pastora que horas? A hora vai ser surpresa, será mais tarde Vá pro seu culto em paz, cultue a Deus em paz, que mais tarde, à noite, terá novidade pra você Eu estarei ao vivo com manhinha, lá no meu Instagram, o que é que você vai fazer? Você vai correr, vai lá no meu Instagram agora, agora, vai me adicionar no Instagram e à noite, lá pra mais tarde, vai ter uma live profética para a gente abençoar a sua vida Eu já quero dizer que cadeias do inferno serão quebradas, maldições serão quebradas Mãinha vai orar por você com azeite nas mãos e eu também vou estar na intercessão Eu trarei a palavra de Deus pra sua vida, manhinha vai ministrar um pouco ao seu coração Ela vai orar primeiro, depois eu vou orar Não perca, quebra de maldição, quebra de todas as palavras ruins, maldições hereditárias Tudo, tudo que é obra das trevas, tudo hoje à noite será quebrado Qual é o horário, pastora? Surpresa! É a live da virada, é a live da surpresa de Deus Corra agora! Eu disse agora, é uma ordem, não é um pedido Agora, em nome de Jesus, se inscreve lá no meu, me adiciona lá no meu Instagram Ative as notificações do meu Instagram e pode esperar que mais tarde estaremos ao vivo Para abençoar e edificar sua vida, precisa de oração, prepara tudo À noite, nesse dia de hoje, nós estaremos ao vivão lá no meu Instagram Que Deus abençoe!